E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo Eu quero um salve, o máximo de vezes que você conseguir. Comenta isso aqui no próximo vídeo. Assim como as pessoas que estão no final desse vídeo, você também pode aparecer, tá bom? Então vai lá, comenta muito Eu quero um salve e bora assistir aqui comigo. Os primeiros livros surgiram há milhões de anos atrás. Os apaixonados em literatura vêm acompanhando aí o desenvolvimento das técnicas que têm conservado e mantido aí os livros como um meio de aproximação dos leitores ao conhecimento. Existem livros tão antigos, pessoal, que mesmo com as diversas alterações da história conseguiram então conservar-se intactos das destruições dos seres humanos e também da própria natureza. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre estes e outros assuntos. Conheça agora o livro de 3 milênios que foi encontrado dentro de uma tumba. Livro de Orfismo Dourado Tenho certeza que desse aqui você nunca tinha ouvido falar, né? Pois é, com o surgimento da tecnologia, os livros ganharam novas formas e ampliaram aí os meios de acesso aos leitores e também ao conhecimento. O mundo ficou mais próximo do leitor e o acesso aos livros digitais ficaram ainda mais fáceis. O livro proporciona viagens inesquecíveis por lugares antes nunca imaginados. O livro mais antigo do mundo é datado de cerca de 660 a.C., porém, só foi descoberto 70 anos depois durante a escavação de um canal do rio Strowman na Bulgária. O Estrusca Gold Book é feito com seis folhas de ouro de 24 quilates unidas por anéis. Essas placas são escritas com caracteres etruscos, que representam aí um cavalo, o cavaleiro, a sirene, a lira e também os soldados. O livro encontra-se em exposição no Museu da História Nacional da Bulgária na cidade de Sófia. O Palácio Bom, Roma é o paraíso dos arqueólogos e muitas pessoas, muitos de vocês aqui, claro, já sabem. E provavelmente, pessoal, o inferno dos engenheiros. Pois é, construir uma linha de metrô é praticamente um convite ao passado do império construído na atual capital italiana. Bom, para se ter uma ideia, antes mesmo de desenhar o trajeto da linha C do metrô, que foi construída ligando o Coliseu ao Palácio da Chanceleria ao Palácio da Veneza, Pelo menos 56 áreas de monumentos e prédios históricos protegidos como patrimônios cultural da humanidade pela Unesco tiveram que ser cuidadosamente estudados pelos arqueólogos. Agora foi a vez de um casarão do século II com um grande pátio central, 14 quartos e uma fonte descoberta no início de março de 2018. Nós não imaginávamos o que poderíamos encontrar por lá, contou a arqueóloga responsável pela escavação, Simona Moreta, ao jornal The New York Times. Também foi encontrada a fundação de uma outra estrutura, tá? Provavelmente um depósito. Tudo estava enterrado a aproximadamente 12 metros de profundidade. A decoração, pessoal, está praticamente intacta, do mosaico do piso aos afrescos nas paredes. Ela acredita que o local foi intencionalmente encoberto de terra pelo século III, pouco antes do imperador romano Aurélio começar a construção de uma muralha ao redor daquela cidade no ano de 271. A escavação também encontrou artefatos de madeira usadas na fundação dos edifícios. Você normalmente não encontra restos de madeira em Roma, afirmou Moreta. O misterioso mosaico Um imponente mosaico que mostra um homem conduzindo uma carroça foi descoberto na maior tumba antiga encontrada até hoje lá na Grécia, em Anfípolis, região da Macedônia, informou aí em 2014 o Ministério Grego da Cultura. Bom, este mosaico é o maior do lugar, tem um tamanho de 4 metros e meio por 3 metros e ainda não foi totalmente descoberto. Explique aí em comunicado do Ministério, agregando que a obra de arte foi encontrada na segunda sala daquele túmulo. Bom, a obra formada por elementos brancos, pretos, cinzas, azuis, vermelhos e também amarelos se distinguem aí pelos minuciosos detalhes que caracterizam os personagens e os cavalos e pela harmonia também das suas cores. Bom, o mosaico do século IV a.C. representa uma carroça em movimento, puxada por dois cavalos brancos e conduzida por um homem barbudo com uma coroa de louros na sua cabeça, indica aí o Ministério. Em frente ao carro está Hermes, o mensageiro dos deuses na Grécia Antiga. O Ministério da Cultura não fez nenhuma conclusão aí sobre o nome do ocupante daquela tumba. Desde o mês de agosto, a atualização das escavações em Anfípolis circulam diversas hipóteses sobre a persona sepultada naquela tumba. Poderia tratar-se aí de Roxana, a esposa peça de Alexandre Magno, Olímpia, a mãe do rei ou simplesmente um de seus companheiros e generais. Apesar das esperanças de alguns apaixonados por história, as probabilidades de que a tumba de Anfípolis seja de Alexandre Magno parecem quase nulas, tá? Depois de sua morte aos 32 anos na Babilônia, seus restos mortais aparentemente foram enterrados em Alexandria, lá no Egito, embora nenhuma escavação tenha confirmado assim essa possibilidade. Mapa de 4 mil anos O artefato que até então não tinha datas conhecidas não era mais do que uma pedra com inscrições circulares em uma tábua de pedra que poderia ser carregada nas mãos de um ser humano. Mal sabiam eles que se tratava do mapa mais antigo da Europa, tá? O artefato voltou à mão de pesquisadores quando foi reencontrado no porão de um castelo francês em 2014. Desde então, ele foi examinado repetidas vezes por pesquisadores da Universidade de Bournemouth, que conseguiram então identificar uma lógica por trás das inscrições e cravaram. A laje de Sam Belek é um mapa. Segundo as datações, o material foi feito há cerca de 4 mil anos atrás e é da Idade do Bronze. Bom, esse já seria por si só o mapa mais antigo da Europa, mas os cientistas se debruçaram sobre ele e conseguiram interpretá-lo. Segundo a publicação do IRAP, uma espécie de Instituto de Patrimônio Arqueológico lá na França, a laje de Sam Belek, retrata o Alto Relevo e o Vale do Rio Wadet, um dos principais cursos d'águas da região da Bretanha, no norte da França. Existem diversos mapas próximos em idade ou mais antigos ainda que a laje de Sam Belek, especialmente na região da antiga Babilônia. Entretanto, é difícil para os cientistas estabelecer de quais regiões os mapas se tratavam. A presença de linhas e indicações repetidas é uma das principais indicações de que a inscrição é similar a um mapa, mas precisar quais os significados naquela representação cartográfica nem sempre é fácil, tá? Dessa vez, entretanto, eles finalmente conseguiram. Bom, este é, provavelmente, o mapa mais antigo de um território já identificado. Há muitos mapas esculpidos em uma pedra, um pouco por todo o mundo. Mas essa é a primeira vez que um mapa retrata uma área numa escala específica, disse Clement Nicholas, da Universidade de Burney Mouth, a BBC. Para Nicholas, que assina o estudo, tudo indica que o mapa foi usado para demarcar aquela região. Provavelmente, uma forma de afirmar a propriedade do território de um príncipe soberano daquela época. Temos a tendência de subestimar o conhecimento geográfico das sociedades do passado. Esta laje é importante porque destaca esse conhecimento cartográfico. Então é isso, pessoal. Esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta eu quero um salve. A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Bom, mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas? Deixa aqui embaixo o seu comentário para que a gente possa discutir juntos, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seu pai, sua mãe, sogra, tio, cunhado, com quem você achar interessante. Porque afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos. Não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito, deixar o seu like aqui para fortalecer o crescimento do canal. E até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. E até o próximo vídeo.